Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abysinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais um vídeo de animações aqui do Ben 10 que eu achei. Galera, a maioria que eu acho aqui no YouTube é em Sticknode e esse aqui vai ser alguns vídeos, porque são vídeos curtinhos de batalhas, como esse primeiro aqui é Ben 10 original, sério, clássico, versus o Ben 10, o reboot. São sempre uma luta, um versus o outro, que eu achei muito da hora. Quem tiver também algumas animações que você quiser mandar pra mim, manda lá no Discord do canal, que eu vou tentar deixar na descrição pra vocês aí, pra quem quiser acessar e vamos lá aqui, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, vou deixar um pouco mais baixo aqui, vou dar um play e ver como que é. Ó o ZLR8. ZLR8, esse aí é do reboot. Nossa, já virou o Omnitrix direto. Ó a cabeçada, bexiga. Ao invés de dar um soco, ele deu cabeçada. Ele tá andando embaixo da terra. Cara, sem chance do ZLR8 do clássico enfrentar o ZLR8 do reboot. Virou quatro braços. É, o do clássico é bem mais forte do que o do reboot, mano. Nossa, girou um voço, pegou o Omnitrix. Aí complica as ideias pro do clássico. O outro é um robô contra um personagem normal. Pegar um murro no ar ainda. Caramba, puxou o cara ao invés de acertar. Da hora. Diamante. Balo de canhão. É, o diamante devia ter resistência, né? Fez cosquinha. Nossa, agora ficou da hora, hein? Caramba, atropelou o diamante. Atropelou ou tá dentro da bolona? Um desenho parece mais uma tartaruca, né? O balo de canhão, o Omnitrix. Ornemosauro. Nossa, agora sim. O tamanho do robôzão. Que área que vai colocar? Nossa, aí é pela ação. Way big contra o Ornemosauro? Isso é a apelação. Caramba. Como para vocês, galera, isso aqui são alguns vídeos curtos. Mas vamos que vamos. Bora pro próximo. Próximo é esse aqui, ó. Stick Noose Pen 10 versus Kevin. Kevin Levin Mutante, né? Esse aqui é uma mistureba que tá o negócio, ó. No comecinho só, pelo menos. Ó a brauleira. Narutinho. Don't Generation. Don't Generation. Tem uma misturação inicial ali. O bagulho tava rápido. Vamos ver aqui na luta agora. Ben War versus Kevin Mutante. Kevin. Ó. Antrópode. O psico Kevin tinha ficado invisível, mas ele pegou e absorviu o chão, né? Estrela Polar. O cara usou magnetismo contra a Terra, mano. Eco-eco. O cromático de leves. É, o Kevin não pegou nada. Ele só pegou o elemento do chão, né? Agora ele virou. Um getroide leves. Arraia jato. Jogou poderzinho no cromático na cara dele do arraia jato, mano. Esse caranguejo, eu sempre esqueço o nome dele, mano. É um fogo fado de leves. Não é, já tá nada contra o Kevin, na verdade, esses ataques assim. O Friagem. O Arnomossauro. O Arnomossauro é mais forte? Não é verdade, não. Meio que empatou porque os dois sentou. Olha o NRG. Não vai pegar nenhum Supremo, não deve? Eles leves? Olha o Gosma. Só esqueceu de adicionar... Ah, na vizinha apareceu depois. O A Big. Caramba, tudo tem o A Big, mano. Ben Wins. Lógico, pô. Pegou o A Big. Como que alguém vai resistir ao ataque do A Big? Lembrando, galera, também. Todas essas animações vão estar na descrição. É só você sair e ver. Vamos ver esse aqui agora, galera. Ben 10, o UA versus Ben 10 Reboot. Vamos ver. É outra animação já, o que você pode ver. Diferente daquela que eu trouxe pra vocês. Cara, versão clássica. Ó, Sepó Selvagemzinho. Amarrou o cara, o cara virou um Hatch. Olha o tamanho do Hatch comparado com Sepó Selvagem. Caramba, você deu no peito da plantinha. Zirou. Quatro braços. Qual que você quer ser mais forte? O Hatch ou o Quatro Braços, mano? Porque os dois são fortes pra caramba, né? Corridinha. Enxurrada. Molhou o gatinho. Ô, Tigre. Ó, Quatro Braços. Vai querer jogar água no Quatro Braços. Só cão no meio do estômago. Anemossauro. Olha o tamanho do Anemossauro. O cara me deu rabada e tomou um na cara. Como assim ele ganhou do... Rapaz. Enxurrada com o Anemossauro. Não, Supremo agora. O cara me deu uma bicudinha ainda. Só de brincadeira ainda. Oxê. Que doideira. Galera, vamos pro próximo. Cara, eu gostei muito disso daqui. O próximo que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Ben 10.000 versus Ben 10 Reboot. Tudo versus o Ben 10 Reboot, se for perceber isso aqui. Vamos lá. Vamos ver como que é. Oxê, o que ele virou que não deu pra ver? O Anemossauro. Do Reboot. Contra quem? Ah, Chromatic. Chromatic é o mais bombado do caramba esse aí. Tomou no peito. Tomou um poderzinho que parece mais um camera errado que é um poder de Alien mesmo. Doideira. Enquanto o braço, ó. Ruxando pra cima. Caramba, ele virou um Blitz Wolfen com o Frank Strike. Que doideira. É, o Ben 10.000 também tem esse esquema de fusão, né? O outro virou grandão. Não tinha visto qual foi a primeira fusão dele. Jogando um raiozinho. Será que ele vai virar um Kicks? Eu acho que ele vai acabar não virando Kicks ainda. Mas já? A gente deu um ataque e já acabou? Não dá pra ler que tem esse aí, galera. Drobado de canhão. Logicamente, ia acertar o cara. O cara moscou. Ficou triste. Hashtag chateado. Vamos ver. Caramba, ele virou um Friagem Chama. Congelou o cara. E virou um Atomics X, mano. Que doideira. Gostei. Pelo menos ele apareceu umas fusões um pouco diferentes, mano. Mas acabou assim também. Não dá pra saber quem ganhou. Só a primeira luta que não é ver quem ganhou. Porque foi o Waybig que sentou a porrada do mundo. Próximo aqui, galera. É o Albedo, Omniverse vs Kevin11 Reboot. O do Reboot ainda. Vamos ver. Um Hatch. Contra o Quadrebraços. Alguns dos aliens do Kevin Reboot dá pra lembrar o nome, mano. Quadrebraços contra o Hatch. Aí virou um Hatch Supremo. Não ia aguentar mais nem ferrando. A versão Suprema do Hatch vai ser forte pra caramba. Aí virou o Diamante do Kevin. Que não lembro o nome do Diamante do Kevin. Nossa Senhora, que coitado. Tomou um socão de um Namossauro. Caramba. Deu nem chance pro cara acontecer. Você vai passar uma rasteira no cara. Até parece que o Mordida ia conseguir ganhar o Namossauro mesmo. Tem alguns Ali aqui. Um enfrenta o outro. Que você olha assim. Caramba, não dá certo. Você errou oito versus quem? Não, a gente errou foi uma ligeira. Chama. Nossa, chama Supremo. Caramba, oi doideira. É, meio que jogou o ataque embaixo do cara e soltou só um e já foi pro saco. Vamos pra outra. Esse aqui é da hora, galera. O Mad Ben versus Ben 10 Universe 2. Vamos ver. Esse aqui eu não tinha visto um, mas esse aqui é o dois já. Já virou um chama. Esse aqui eu não lembro o nome desse cara. É, água contra fogo é meio de sacanagem, né? Jogou no peito. O negócio meio que caiu no chão ainda. Isso aqui, o que é mesmo? Da Caruga Ninja? É um quatro braços diferente? Anomossauro. Esse aqui eu não sei o que é, mano. Coitado. Deu um soco no Anomossauro. Ah, do Mad Ben é um pouco diferente usar eles também. Aquele eu não vi o que é. O cara virou um fantasmático? É, o fantasmático. Eco-eco. Um Blitzwolf, hein? Cortou o eco-eco, virou NRG. Opa, esquivou e tomou um morrão no estômago. É, não tinha nem como, né? Friagem. Friagem Supremo. Friagem Supremo foi rápido, mano. Feedback. Nunca ia acertar o cara. Só o cara ficar invisível. Ah, virou o E-Big. O E-Big contra o L-X. Caramba, coitado, mano. É, não tinha muita chance. O único cara que pode ganhar do... Do E-Big de leves é do L-X, mano. Ele só deu um morrinho e só acabou. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês algumas animações. Como eu falei pra vocês, quem quiser trazer pra mim é só mandar no Discord. Se eu souber alguma animação legal pra trazer aqui na série de animações B10. Curtiu, chequei o like, o vídeo aqui mesmo e se inscreve no nosso próximo vídeo. Obrigado, galera.